Tá bonito, meu pupá! Amante ó, espelho de piti, separa a tapioca, apara o poupinho, prepara meu tacacá, gostoso como açaí, prepara meu tacacá, gostoso como açaí. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar, você agora é a minha garota do tacacá. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar, você agora é a minha garota do tacacá. Rala, rala, manquió, espelho de piti, separa a tapioca, apara o poupinho, prepara meu tacacá, gostoso como açaí, prepara meu tacacá, Gostoso como açaí. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar, você agora é a minha garota do tacacá. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar, você agora é a minha garota do tacacá. 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 Tchau. Tchau. Obrigado.